Ser o seu suor Respirar você Sentir a sua dor Tentar ser mulher Acaso lapidar Entre linhas Das cores que Vieram junto a ti Moldar Um universo Tentar ser mulher Tentar ser mulher Vieram Vieram Tentar ser mulher Juntos Vieram Pulsação vital, cosmo que rege o tecer Dos corpos, noite e amanhecer Pulsação vital, cosmo que rege o tecer Paparudirae, lindetaí Paparudirae Muitíssimo obrigado Paparudirae Muitos 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 Muitos